E aí Tem que passar por ele! Tá indo afrouxando? Vamos lá! Caralho! Puta que pariu, hein! Tá no gol, Davi! De novo! De novo! Isso! É o melhor do dia! Vamos lá! O que é esse? E isso? E isso? E isso? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fala, repórter! Fala! 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 Content! E isso? Boa! Vai, vai! Boa, out! Obrigado.